Você conhece a história da Cindy? Quando o Natal dela foi roubado, ela soube o que fazer. Por que, Papai Noel? Por que? Mas o que você não sabe é que essa história foi fatal. Monstro! Monstro! 20 anos depois. Você tá legal? Senão a gente volta agora. Não. Coitada. A mãe foi assassinada e ela pirou. Achou o assassino do Natal? Ainda não temos uma descrição confiável dele. Pai? Pai! Foge! E ele ainda tá solto. Primeiro ele roubou o Natal. E se o assassino do Natal voltou? E agora ele voltou atrás de sangue. Nem pensar. O povo de Newville gostava muito do Natal. Mas a coisa que vive no norte de Newville odeia. Quem é ele? O malvado. Ele é liso e esquivo. É o malvado. Eu não vou ser vítima de novo. É hora de acabar com esse monstro. O filme que eles não querem que você assista. Você já era monstrinho. O malvado. Horror no Natal.